Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, estamos aqui novamente com Jurassic World e é o seguinte pessoal, por incrível que pareça, eu comecei a ficar pobre nesse jogo, pois é minha gente, olha só, o dinheiro que eu tenho, ele não é capaz de suprir a necessidade de carne que a gente tem para o nosso parque. Se eu colocar para produzir carne agora, tipo, vai acabar o nosso dinheiro, por isso que eu não vou colocar, beleza? Só que por outro lado, a gente tem muita carne para poder evoluir alguns dinossauros e temos dinossauros novos, tá? Se eu não me engano, há dois vídeos atrás vocês me falaram que tinha um T-Rex que bugou, que era para eu ganhar ele e ele não veio, né? Mas ele acabou aparecendo depois, velho, foi sinistro, tipo, eu vi aqui no mercado, acho que até mostrei em vídeo, não lembro se eu mostrei ou não, mas eu já encubei ele, ele está aqui, a gente vai ver ele, tá? Antes de mais nada, eu estou pegando esse dinheiro, deixei para pegar agora só para mostrar que a gente está pobre. E vamos lá, pessoal, preparados? Eita, cadê? Está aqui, ó, estou cego. Está aí, galera, é esse o grande dinossauro mais épico do mundo! Olha lá, meu filho, brilha! Uh, tiranossauro! Olha só, hein? Eu não posso virar ele para ver? Não posso. Com certeza a gente vai colocar ele aqui, pior que nem tem espaço, né, cara? Rapaz, o nosso parque está... não tem espaço, galera, para vocês terem uma ideia. Eu vou tentar arrumar um espaço aqui para ele, nessa parte de cima, porque eu acho que é o único local que vai caber, tá? Ô, mano, está de brinques comigo, né? Eita, nós! Ainda acho que não vai caber, galera, mesmo arrastando aqui. O que eu posso fazer, gente? Olha o anquilo, galera, nem mostrei para vocês o anquilo que a gente ganhou, não é mesmo? Vou tentar de novo, tá? Vamos tentar colocar ele de novo. Aí, deu! Ufa! Está aí, então, galera, e a gente acabou de cumprir uma missão que era para ter 10 carnívoros, beleza? Então, dessa forma, velho, a gente vai para o nível 23 e, assim, a gente desbloqueia uma nova expansão. Ganha um pacotinho com muita carne, com muito dinheirinho. Mas eu estou precisando do pacote de gold, cara. Isso é louco, me ajuda aí, jogo. Obrigado, não quero. Fala sério, uma nova expansão vai me custar tudo isso, é melhor não, né? Olha só, galera, que insano esse T-Rex. É um tiranossauro, né? Muito legal. Eu não sei se dá para chamar de tiranossauro Rex, só está escrito tiranossauro. Bom, mas, de qualquer forma, a gente tem alguns dinossauros que a gente pode upar, tá? Ah, tem um lendário... na verdade, não é lendário. É um super raro aqui, ó, o Metriorincos, que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Muito insanão. Ele é um jacaré com um peixe de rabo, velho. É muito bizarro isso, tá? E a gente vai direto aqui para as batalhas. Mas antes, vamos abrir o pacotinho da sorte. Por favor, venha dinheiro. Não veio dinheiro, tudo bem. E depois, no final do vídeo, a gente vai escolher alguns dinossauros para upar, beleza? Bom, o que a gente pode fazer hoje, galera? Esse cenário de batalha já está aberto, mas eu pretendo fazer... Hum... Construção, só herbívoros. Vamos fazer esses dois, beleza? Esses dois aqui. Caraca, tiranossauro vai? Será? Vai. E vai uma junga também, velho. Iniciar. Tá, reforço selecionado. Eu preciso ir coletar mais esses reforços, tá, galera? Porque a gente vai precisar, beleza? Hum... O que está errado agora? É só um carnívoro que vai enfrentar três herbívoros. Eu acho que é tranquilo, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado para não morrer. Apesar que esse T-Rex tem muita vida. Eu não upei ele, então ele está meio basicão. Mas, de qualquer forma, vai dar para ganhar desses carinhas aí, beleza? Mano, Triceratops. Você não ganha de um Triceratops, gente? Fala sério, né? Faz cosquinha aí mesmo, cara. Vamos lá. A gente já ganhou aqui. Eu vou usar esse item, beleza? E vou acumular tudo o resto. Feito isso, eu acho que a gente já tem a vitória ganha. Eu acho. Sabe por quê? Porque eu vou atacar com muito agora, cara. Na verdade, a gente nem precisa de tudo isso, né? Se liga. Eu tenho sete pontos. Eu vou atacar com... Dois já mata ele fácil, né? O resto eu vou acumular e vou defender dois. Beleza? Não vai matar. Uma pena, né? Que ele defendeu um. Puxa vida. Pior que o ataque quase mata ele, galera. 165. Beleza. Defendi certinho. Nada mal. Galera, agora eu preciso de um ataque, mas provavelmente ele vai defender uma. Vamos colocar dois, três e duas defesas. Boa. Ah, ele defendeu os dois. Filha da mãe. Vai ficar nessa agora, cara. Não quero gastar muito ponto com você não, seu vacilão. Um triceratopo vacilando comigo. E o pior é que os outros são mais fortes, né? Tem o 30 e o 35 mais pra frente. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vou atacar com um. Defende dois, três e acumula três. Vamos ver o que vai dar. Perfeito, galera. Uma ótima jogada pra derrubar ele. E a gente já começa aí com poder pra defender esse outro triceratopo aí que, né? Não muda muita coisa da força deles, né? Ó. Nossa. Nice. Muito bom. Beleza, gente. Agora é o seguinte. Eu vou dar três de ataque. É um exagero? É. Mas se ele defender um, pelo menos a gente garante. Dois de acumular e duas defesas. De novo, tá? Perfeito. Aniquilei. Maravilha. Agora o último, galera. O último. Coitado, né? Nossa senhora. Ele é o 35. Olha que bonito. Não tinha visto isso. Beleza. Também não faz nem cosquinha. Triceratopo, você é muito bonito. Mas, enfim. Vamos lá atacar com força total. Mano, T-Rex é o T-Rex, né? 1.485 de porrada. Nice, galera. Eu espero que eu ganhe gold nisso aqui. Na verdade, são três batalhas, né? Ok. Uma. Vamos lá, então, gente. Eu escolhi o Raptor para a segunda rodada. Espero que dê tudo certo. Vamos ao seguinte. Vamos acumular. Na próxima eu posso usar aquele item ali de boa, tá? Tranquilaço. Me atacou. Você se deu mal em me atacar. Eu só te digo isso, meu amigo. Beleza, pessoal. Eu já vou atacar com dois. Porque se eu ataque com dois e ele não defende, que não foi o caso, eu poderia matar ele. Mas, ok. Ok. A gente garantiu mais um pontinho ali reservado. O cara está ousado, hein, gente? O cara está me atacando ousadamente. Tudo bem, pessoal. É ideal que a gente consiga finalizar ele já. Ok? Então... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos acumular esses pontos e torcer para que ninguém me mate, tá? Beleza. Tirei a defesa dele. Acabei com ele. Eu acho que o primeiro sempre é o mais complicadinho de todos, porque fica naquela enrolação. O segundo a gente já tem mais pontos para trabalhar e tal. É mais fácil. Eita, nós. Caramba, gente. Agora eu vou ter que trabalhar com muita cautela aqui, tá? Inclusive, eu já vou começar a colocar isso daqui, porque senão eu vou me ferrar na última, tá? Beleza. Um, dois. Um, dois, três. Um. Tem que ser assim. Boa. Esse daí já era. Eu vou defender com três na próxima. Ou seja, se ele me atacar com tudo, ele não vai conseguir me matar. E eu finalizo... Ahn... Não, ele não vai conseguir me matar, não, gente. Mesmo que ele ataque com quatro pontos, tá? E não me atacou. O que será que ele fez? Uau. Agora você já era também, meu amigo. Beleza. Atacamos com cinco. E finalizamos o último Euprocefalo. Show de bola, pessoal. Eu espero que eu ganhe gold com isso, porque eu estou me ferrando aqui. Sabe o que eu vou fazer? O que não é necessário, mas eu vou fazer, gente. Eu vou upar o nosso Tiranossauro. É uma coisa que eu vou fazer, querendo ou não, né? Então vale a pena fazer isso para fazer a próxima batalha. Mano, ele vai ficar bem mais forte, eu acho, hein? Olha que insano, gente. Insano. Batalha. Vamos lá. Ahn... Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem 283 de vida e 89 de ataque. E você... Hum... Esse aqui é bem mais fraco. Esse daqui é o cara, gente. Beleza? Vamos upar ele até o nível 10. Perfeito. Ficou aí interessante. E vamos para a batalha. Até porque a gente vai enfrentar aqui dois T-Rex, né? Dois Tiranossauros. Pessoal, vamos lá. Micropossauro na área. É com ele que a gente vai batalhar. E beleza. Eu só tenho dois reforços agora. Um é de ataque. Interessante de ataque. Já vamos usar ele. O cara tem 402 de vida. Olha, talvez seja interessante atacar com dois de cara. E a gente leva um Tiranossauro já. Beleza, galera. Menos mal, tá? Agora vem outro. Level 9. Um pouquinho mais alto, né? Tem um pouquinho mais de vida. Ok. Provavelmente vai me atacar, né? Seu safado. Vamos já usar esse reforço. Porque é o último que a gente precisa. E... Beleza. Próximo turno ele vai ter um só. Eu vou acumular os dois. Pessoal, já estamos aí na extrema vantagem dele. Isso aqui foi muito fácil. Na real. O que você vai fazer? Vai atacar com dois? Beleza. Isso significa que você não vai ter defesa. Ou seja, você já era, meu amigo. Meu amigo, me desculpe, mas eu só vou dar 1.700 de dano em você. Acabou, gente. Micropossauro é muito top. Gostei demais dele. E eu quero ver as nossas recompensas aqui, galera. Porque tá tenso. Uau. Pacotinho vermelho. Dá alegria, hein? DNA, carne. Poxa, velho. Só veio isso? Que sacanagem, galera. Beleza. Bom, eu já vou incubar esse maluco. Já vou coletar esse... Na verdade, eu nem tenho onde colocar esse Triceratopo, gente. Ué. Ah, dá pra acumular mais? Que loucura. Beleza, pessoal. Vamos fazer o seguinte? Eu não vou ter dinheiro pra terminar esse evento, galera. Puxa vida. São quatro batalhas? Só herbívoros? Tá. Quantos dinossauros que a gente pode levar? Ah, na moral aqui, eu só vou levar um, galera. E não vou levar um muito forte, não. Eu posso levar o Diplodoco, por exemplo. Vamos tentar, vai. Não sei se vai dar o dinheiro, mas vamos ver. Diplodoco, meu querido. O que você pode fazer? O dinossauro dele é mais forte, né? O Nasutoceratopo. Já chegou me atacando. Beleza. Estou tranquilo. 47 de ataque eu tenho? Tá. Beleza, gente. Vamos acumular aqui. Ele se defendeu. Eu também vou me defender agora. Ele, muito provavelmente, vai me atacar se ele não acumular. Boa. Agora, a vantagem já paira sobre a gente. Eu tenho quatro pontos. Ele tem dois. Dois meu não mata ele. Então, vamos fazer o seguinte. Um, dois. Um, dois. Ele não vai fazer mais do que isso, né? Vamos acumular. Beleza. Show de bola, galera. Defendemos de novo. E a minha vantagem de pontos começa a aumentar agora, pessoal. Estamos com seis já. Vou atacar com tudo, velho. Estou nem aí. É nosso, gente. Finalizamos o Nasutoceratopo. A primeira batalha foi. Como eu falei, eu não tenho mais dinheiro, galera. Não sei o que eu vou fazer agora. Está osso. Acho que a próxima batalha eu já nem vou poder mais fazer. Vou ter que gastar o dinheirinho do jogo. Mas, beleza. Não tem problema, não. Começar acumulando, como sempre. Ele também fez isso. Muito provavelmente ele vai atacar com dois agora. Quer dizer, sou eu? O que eu faço? O que eu faço? Um, dois, um. Tá. Defendeu. Errou o pulo porque eu não ataquei. Beleza. Ele também acumulou. Vou atacar com três. Eu defendi com dois. Boa, galera. Deu bom isso aqui, tá? Vamos manter a calma que a gente vai levar essa partida para o fim. Bom, agora eu tenho quatro pontos. Ele deve ter três. Então, vamos fazer o seguinte. Bom, eu aguento a porrada. Caso ele ataque com dois agora, eu consigo aguentar. Aí, ele defendeu dois. Então, quer dizer que ele não vai me atacar tão forte. Agora, galera, é só atacar ele com força total que a gente consegue finalizar ele sem muito esforço. Beleza? Bom, a gente tem mais duas batalhas pela frente, né? Só que não tem gold. Não tem gold. Eu vou tentar coletar... Pô, bem que podia ganhar um goldzinho agora. Eu tenho 17 mil. É 18 mil para eu batalhar lá. Deixa eu ver se eu consigo juntar as migalhas aqui. Vocês verem como não está fácil, gente. O jogo não está fácil. Opa! Nossa, velho. Esse hotel aí... Muito bom, hein, gente? Gostei. O hotel vai dar lucro para a gente. Bom, batalha... Será que eu vou jogar o Quetzal? Mas é claro que eu vou jogar o Quetzal. O Quetzal é muito forte, galera. Ele jogou o Zungapterus. Zungaripterus. Beleza. Nossa, o meu Quetzal dá 115 de dano, gente. Você é louco. Eu posso melhorar esse Quetzal, inclusive. Mano, esse seu passarinho é muito feio. Pode atacar à vontade aí, velho. Quer dizer, à vontade? À vontade não, né? 1, 2, 1. Só para a gente não morrer, né? Ele vai atacar de novo? Você está brincando, né? Atacou de novo. Esse cara está ousado, hein, galera? Esse cara está muito ousado. Ele só tem dois pontos, velho. Teoricamente, eu acho que até conseguiria já matar ele. Mas eu prefiro acumular para garantir, beleza? Se bem que... É, vamos ver. Defendeu à toa, meu amigo. Aí, galera. 1 dá 115, 2, 2, 7, 6. Já finalizou, mas eu vou atacar com tudo, porque é a nossa última jogada. Ele defendeu 3, olha só. Mas faleceu. Ok, só temos mais um dinossauro para enfrentar agora. O que não vai ser tão fácil, né? Porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Tá. Vamos se humilhar aqui para as nossas construções, que talvez a gente consiga. Nossa, galera. Pior que eu consegui 20 mil. Caramba, na hora certa. Eu só tenho quem é de primeiros trecos. Nossa senhora, eu estou ferrado, velho. Como que é? Sem restrição. Qualquer. E o pior é que todos os meus melhores dinossauros estão dormindo. É brincadeira um troço desse. Tá. Quem eu posso levar aqui, pessoal? De primeiro, tinha que ser o tiranossauro. O tiranossauro está dormindo. Eu vou acordar ele. Tiranossauro. Depois, tinha que ser o micropossauro. Mas esse daí, eu acho que o Nundasuclos dá conta do alossauro, tá, gente? Não é tão forte assim. E por final, o Nassauro também dá conta ali do voador. Beleza? É isso aí. Se o cara não ficar trocando dinossauro, que é aquela coisa chata, né? A gente vai conseguir com muito sucesso, beleza? Ele já começou acumulando e já vai atacar, provavelmente. Esse cara está louco, velho. Ele vem atacar o meu tiranossauro, que tem 400 de vida. Não sei o que ele tem na cabeça, né? Mas beleza. Ok, meu amigo. Se você quer assim, assim será. Pode continuar atacando, porque eu não tenho medo de cara feia. Beleza? Ih, trocou de dino. Ai, 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 ai. Olha, não vai adiantar muita coisa, porque uma mordida aqui do meu amiguinho em você faz um belo estrago, tá? Tá, pessoal. Eu vou defender dois e vou acumular mais três pontos. A gente vai ficar aí com um ponto sobrando para o resto da vida. Eu quero ver o que esse cara vai fazer. Eu não vou atacar com o tiranossauro ele, tá? Ele também acumulou muitos pontos, né? Tá. Eu vou jogar agora quem, galera? O naisauro, porque ele tem vantagem. É. Sim, é você mesmo. Estava em dúvida se era ele que tinha vantagem. Mas é sim. Bom, eu vou defender dois, atacar um, dois, três e acumular um. Deu bom, deu bom. Não matei ele, mas deu bom. Ele tá com muitos pontos acumulados agora. Cinco, velho. Não vai me matar, não. Boa. Boa, boa, boa. Eu tenho cinco. Vou atacar com dois. Vou proteger dois. E vou acumular um de novo. Aí, matei ele. Beleza, galera. Nem que eu perca esse dinossauro na próxima rodada. E por muito provavelmente eu vou perder, porque ele vai jogar o alossauro agora. Não há problema, tá? Até porque se ele morrer, quem entra no lugar é o Nundasucos. Beleza. Uau. Uau. Galera, é o seguinte. Ele vai me matar, provavelmente. Vamos acumular tudo. Tô nem aí, tô nem aí. Só quero ganhar um dinheirinho. Tô de boa. Opa, sobrou um ainda, velho. Vou atacar você, mano. Sou ousado. Ele protegeu quatro? Caramba, esse cara tá maluco, velho. Nunca ia atacar com tanto na desvantagem. Beleza, ele tava com muito ponto, né? É, meu amigo. Mas é agora que o jogo vira, meu parceiro. Ó. Vamos atacar com quatro. Hum, quatro, vai. Defender com dois e acumular dois. Não precisa mais do que... Nossa! Olha aí, gente. Acho que com três eu já matava... Com dois, se duvidar, eu matava ele. Não vi o cálculo bem certinho, mas eu achei que ele ia defender. Por isso que eu exagerei na dose. E agora é sucesso, galera. A gente tem mais o T-Rex ali ainda. Que eu acho que nem vai ser necessário, porque eu vou atacar com tudo. Vida louca, velho. E matamos, gente. Yo! Sucesso. Nas o Toceratopo derrotado. A gente conseguiu os dois eventos aí. Meio apertado, porque eu tava sem dinheiro. E ganhamos um pacote super raro. Ah, galera. Eu só espero o dinheirinho e gold do jogo. É o que eu quero desse pacote, tá? Que vier lucro. Vamos ver. DNA, dinheirinho, boa. Fogueira. Vamos falar que não era o que eu queria, gente. Eu vou falar pra vocês que não é o que eu queria, galera. Mas tudo bem. Eu posso pesquisar você, meu amigo. Quanto custa? Dez mil? Você tá louco? Vamos incubar esse cara. Deixa ele aí. É, galera. Agora a gente tá sem gold. Mas a gente se vira, beleza? Beleza? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece do seu like. Vamos ver como que a gente consegue reerguer o nosso império aqui no jogo. E é isso aí. Tamo junto. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu e... Fui!